Eu estou aqui na condição não só de um parlamentar que se interessa pelo assunto da comunicação pública, mas como coordenador da Frente Parlamentar pelo Direito à Comunicação e à Liberdade de Expressão com Participação Popular. Sou jornalista, trabalho como tal também, continuo trabalhando na comunicação privada e sou professor de teoria da comunicação em cursos de comunicação no Rio de Janeiro. Eu ouvi atentamente todas as falas, todas ricas, muito bem embasadas e todas no sentido da defesa da comunicação pública e distinguindo e sem tirar a importância da comunicação estatal nem da comunicação privada. Claríssimo. Eu tenho certeza, senador, que muitas das perguntas que V. Exª fez já foram respondidas pelas falas. Nas falas, as respostas já foram dadas em relação a todas as questões que V. Exª levantou. Então, eu quero mesmo crer que V. Exª, na condição de relator e a deputada Ângela Albino, na condição de relator e revisora, ouçam de fato os argumentos apresentados aqui, porque eles me pareceram bastante consistentes. Como coordenador da Frente Comunicação, eu fiz uma tarefinha e eu gostaria que V. Exª ouvisse as ações que o Conselho Curador da EBC já fez ao longo desses tempos. Criação da faixa da diversidade religiosa da TV Brasil, análises e recomendações para todos os planos de trabalho da empresa, realização de 62 reuniões ordinárias e 7 extraordinárias, além de 11 audiências e 7 consultas públicas, mais de 45 resoluções em determinações para programação e processo produtivo da EBC, apoio às demandas dos trabalhadores por melhores condições de trabalho, priorização de temáticas relacionadas à população negra e africana, fazendo com que a empresa fosse a primeira a enviar um repórter para uma cobertura cotidiana no continente africano, solicitação e acompanhamento da elaboração do manual de jornalismo da EBC, os planejamentos para a cobertura das eleições de 2010, 2012 e 2014, a política de esporte da EBC, o plano editorial da Agência Brasil e o plano de cobertura da Copa do Mundo. Resolução com advertência à empresa por mudanças arbitrárias na programação da TV Brasil, especialmente com relação à exibição de campeonatos regionais de futebol e retirada da grade de programação da faixa reflexiva. Recomendação para que a EBC distinguisse a prestação de serviço público da prestação de serviço governamental. Realização do seminário modelo institucional da empresa Brasil de Comunicação, que resultou em diversas orientações para a empresa. Essas são algumas das ações e veja a importância de um conselho desse para a democratização da comunicação e para o fortalecimento da comunicação pública, coisa que só os países que a gente costumava se mirar no passado, porque hoje a gente se mira nos Estados Unidos, o país do desmercado, o país com 2 milhões de encarcerados, o país em que afro-americanos e latino-americanos estão em condições de pobreza, um país que não tem sequer um sistema público de saúde para a grande maioria da população. Infelizmente, a gente se mira hoje nos Estados Unidos, sobretudo a nova hegemonia política do Brasil. Mas houve um tempo em que a gente se mirava nos países do bem-estar social da Europa e nesses países há uma comunicação pública muito forte. que não se confunde com comunicação estatal ou institucional, nem com a comunicação privada. Então é fundamental que a gente pense nisso. É importante dizer que essa demonização da EBC está num conjunto daquilo que a Universidade de Oxford chamou de pós-verdade. Essa nova maneira de lidar com a realidade, a pós-verdade, que é uma mistura de mentira com preconceitos arraigados historicamente. A pós-verdade criou um clima de violência política no Brasil e de macartismo, de não-macartismo, em que o PT foi transformado no discurso dessa gente em organização criminosa. E os direitos políticos das pessoas e os direitos de associação começou a ser violado, inclusive por civis, em restaurantes e aeroportos e lugares públicos em que as pessoas eram insultadas. Eu nunca fui filiado ao PT, não sou petista, sou membro do PSOL, um partido que nasceu de uma ruptura com o PT em 2005 e que sempre fez oposição aos governos petistas. Mas ser oposição ao governo petista não significa ser imbecil nem fascista. A gente não pode, portanto, criminalizar um partido dessa maneira e usar esse discurso para desmontar uma empresa como a EBC, que tem oito anos de existência. Além disso, o atual presidente da EBC, Laerte Rimoli, agiu aqui nessa casa quando nomeado por Eduardo Cunha, que está preso por crime de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas, ele que foi nomeado por Eduardo Cunha, transformou a comunicação pública da TV Câmara, da Rádio Câmara e dos demais veículos numa comunicação institucional, numa comunicação quase que privada de Eduardo Cunha, eliminando a nossa presença da comunicação pública. Durante a gestão de Eduardo Cunha, nós do PSOL não tivemos presença em nenhum programa. Não fomos mais chamados. Que tipo de democracia é essa? Que democracia é essa que esse governo está falando? E que moral tem esse senhor e o outro parceiro dele, também indicado pelo presidente Michel Temer, presidente que emerge à condição de presidente depois de um golpe parlamentar contra a nossa democracia, o outro parceiro dele, Cláudio Lessa, insultava de maneira misógina e machista as deputadas do PCdoB, sobretudo as deputadas do PCdoB e as deputadas do PT, chamando-as de bruxa em seus perfis nas redes sociais. Essa gente não tem moral para sentar nessa mesa e avacalhar uma audiência pública que é fundamental para o país. Que é discutir a comunicação pública em uma medida provisória, que é sim inconstitucional, em uma medida provisória que desmonta aquilo que a Constituição prescreve. Então, eu fico feliz de, pelo menos nessa audiência, com pouquíssimos parlamentares, porque me parece que esse tema não interessa, ou os deputados já vêm de resolução, já têm sua resolução pronta, não querem ouvir o que a sociedade civil tem a dizer. Eu fico feliz de, pelo menos nessa audiência, o relator, que é a Vossa Excelência, em quem eu confio, porque é um homem da comunicação, e a relatora e revisora estejam presentes e tenham ouvido de maneira atenta os argumentos apresentados por essas pessoas, que são pessoas sérias, pessoas honradas. Muito obrigado. Agradeço o deputado Jean Wyllys.